Olá pessoal hoje eu vou estar explicando como baixar Free Fire no YouTube então para quem não é inscrito inscreva-se aí no canal e ative o sino das notificações para que não perca novos vídeos aqui no canal e vamos lá para iniciar o download aqui vai aqui no YouTube qualquer YouTube seja Go ou qualquer assim aquele atualizado tens que ir ali na barra de pesquisa na barra de pesquisa e pessoal aqui vamos pesquisar baixar Free Fire APK OBB não esqueça colocar pelo Google Drive e ao pesquisar Free Fire tem que colocar o ano nós somos no ano 2020 tem que colocar o ano e vamos pesquisar pessoal eu disse que não esqueça colocar a palavra pelo Google Drive então vai estar processando aqui só que a rede tá bem lenta e está aqui aqui vem forma de vídeo muitos tem dificuldades aqui aqui eu só clicar no próximo vídeo logo como vocês estão com aquele YouTube atualizado vai entrar no novo vídeo e vai ficar na descrição no vídeo eu aqui tô com o YouTube Go vai estar processando aqui e pessoal vamos para procurar aqui um link com a palavra Google Drive vamos trair aqui o tamanho de 64 GB e vamos aqui tá aqui tá com o nome de Google Drive vamos clicar aqui e querer baixar do meio de a falha e aqui no segundo link e vamos clicar no primeiro link e depois de clicar no link vamos para o site Google Drive e pessoal assista até o final o vídeo porque no final do tempo eu quero dizer algo muito importante pessoal no final eu quero dizer algo muito importante depois vamos clicar naquela setinha que tá acima ali que vocês estão vendo ali de download ou clicar aqui abaixo em transferir e depois vamos afastar para perto e tá aqui galera Garena Free Fire e o que é muito 638 GB a transferir mesmo assim vamos clicar aqui mesmo e vamos continuar e é que eu vou estar a permitir aqui como o meu nome da minha filha está iniciando o download e vou clicar aqui em detalhes para quem não é inscrito inscreva-se aí no canal deixe o seu like se gostou e comenta aí qual foi a sua justificação e se gostei e o agradecimento tens que se inscrever no canal também deixa o like compartilhe com amigos tchau E aí